Aleluia, que Deus te abençoe No precioso nome do Senhor Jesus Cristo Amém Você se sente um pouco maior hoje? Cresceu um pouco mais? Amém A cada manhã eu desejo estar maior Crescer um pouco mais na presença do Senhor Você tem se medido esse mês? Olhamos nossas crianças Estão se alimentando com saúde E vemos que a cada dia elas estão crescendo, né? Eu creio que um filho de Deus Quando você está se alimentando da palavra Dessa palavra falada Eu creio que cada dia tem que aparecer traços de crescimento Traços de amadurecimento Amém? Não mais crianças, meninos inconstantes Levados por ventos Mas uma igreja adulta Uma igreja que pode realmente Colocar o seu nome no documento de propriedade Assinar o documento Tomar posse do que é seu Amém? Aleluia Que Deus os abençoe No precioso nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe nossos visitantes Seria difícil nomear a todos Os irmãos de Joinville Irmãos que estão aqui conosco Sejam bem-vindos Para adorar o Senhor em espírito e em verdade Sempre é muito bom estar com vocês Contemplar a face de cada um Temos irmãos daqui Irmã Sebastiana Irmão Vicente Adelar Sofia E Jaime Conhecidos do Mão Leandro Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Também Temos a apresentação Da pequena Sara Sara de Sá Culto É isso? Muito bem E depois Dessa apresentação O irmão César tem um hino especial Para apresentar ao Senhor Então Vamos Vamos passar para Essa apresentação Já Desde já Vamos nos colocar de pé Vamos Passar para a parte De apresentação A escritura que eu quero usar Nesta noite Está em Isaías 35 A partir do versículo 1 E também em 2 Coríntios Capítulo 7 Pedir que os pais venham à frente Para a apresentação Para a apresentação Pode ficar aqui irmão Pode ficar aqui irmão Por favor Fique aqui Fique à vontade Vamos abrir nossas Bíblias São Marcos Capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 13 Para nós Para nós Para nós Para nós procedermos O único O único O único pecado O único pecado que ela carrega É ter vindo ao mundo Pelo pecado original Pela via sexual Mas por esse pecado Jesus já derramou O seu sangue Se ela Vier a partir Como nós tivemos O caso da semana passada A pequena Arthur E ela partir Nessa fase de inocência Ela já parte Da que salva Não importa Se é filha de um crente Ou filha de um ladrão Uma prostituta Não importa Estão nessa fase Estão na fase de inocência E essa fase de inocência Dura O quanto Você cuidar Dos seus filhos Para que essa inocência Se mantenha Melhor Que Seria bom Quanto mais tempo Durasse essa inocência Melhor Tendo em vista Que hoje Satanás Já tem os seus meios O colégio A televisão Internet Celular A preocupação dele É sempre quebrar Essa inocência O quanto mais rápido possível Por isso que hoje Nós temos gravidez precoce Paz precoce Por um lado Ele tem Corrompido o entendimento Dessa maneira Em pecado Por outro lado Ele também tem Corrompido os corpos Das pessoas Porque antigamente Para uma moça Entrar na fase De ser fértil Para ganhar filhos Tinha que ser lá Pelos 16, 17 anos Hoje Com 9 anos 8 anos Já estão em período fértil E Já estão em condição De engravidar Por outro lado A informação As redes sociais Têm corrompido A mente das crianças Os colégios Têm feito isso O governo Não está preocupado Em esse tipo de coisa Ele está preocupado Em não Sustentar Mães Grávidas Crianças sem pais Gravidez precoce Então por isso Que ele está Incentivando o uso Da camisinha Mas eu acho Que eles deviam Incentivar mais pudor Mais temor Mais respeito Nas colégios Para que não houvesse Uma corrupção Dessa forma Por outro lado O satanás Quer acabar com as famílias Quer acabar com os casamentos Quer acabar Que ele não quer Que haja futuros pastores Futuros diáconos Hoje está difícil Para que um pastor Possa se enquadrar Na maneira bíblica Hoje Um diácono Na maneira bíblica Então isso é Muito raro Mas Deus Cuida dos seus E eu creio Que o irmão Dólar A irmã Viva Tiveram essa Essa decisão Que Deus os abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos ler a Bíblia E traziam-lhe meninos Para que lhes tocasse Mas os discípulos Repreendiam Aos que lhes faziam Jesus porém Vendo isso Vendo isso Indignou-se e disse Deixai vir os meninos A mim E não os impeçais Porque dos tais É o reino de Deus Em verdade Vos digo que Qualquer que não receber O reino de Deus Como menino De maneira nenhuma Entrará nele E tomando-os Nos seus braços E impondo-lhes Acorda as tuas bênçãos E um dia Dentro de sua casa Obrigado por essa mãe Senhor E que o Senhor Abençoe Como uma mãe sábia Abençoe ela Com a unção Da mulher de provérbios A mulher sábia Para que ela possa Edificar o seu lar Sim pai A mulher sábia Edifica o seu lar Juntamente ao lado Do seu esposo E ela Possa criar essas crianças Com sabedoria E ela com entendimento Senhor Ler a Bíblia Mostrar para essas crianças Os verdadeiros heróis Que não é Batman Que não é Superman Que não é Homem-Aranha Pelo contrário Isso são demônios Mas os verdadeiros heróis É Paulo É Noé É Moisés Sim Senhor É Jesus Cristo Oh Deus É Isaías É Enoque Esses verdadeiros heróis Da fé Sim pai Que essa mãe Possa mostrar Os verdadeiros heróis Para essas crianças Verem de cedo Conhecê-los Ó pai Abençoe suas vidas Eu rogo essas bênçãos Sobre a vida deles Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém E daqui essa belezinha Será que ela vai chorar? Não né? Amém Vamos Abençoar A pequena Sara de Sacouto Sara Você sabe o que significa Princesa né? Ela é uma verdadeira princesa Amém Vamos levantar Nossas mãos Levante suas mãos Como se fosse um filho teu Uma filhinha tua Uma neta Amém Vamos orar Pai Eu trago aqui Meus braços Senhor Se o Senhor Tivesse aqui O Senhor Emporia as mãos E abençoaria E abençoaria essa criança Mas agora Senhor Que o Senhor possa tomar As minhas mãos Que as minhas mãos Sejam tuas mãos Os meus braços Sejam teus braços Pai E o Senhor abençoe essa criança Como o Senhor abençoa aquelas crianças O Senhor O Senhor não fez acepção Se os pais eram convertidos Se os pais eram ladrão Se os pais As mães eram prostituta O Senhor não fez acepção de nada O Senhor simplesmente as abençoou Obrigado Senhor Obrigado E nós agora Abençoamos essa criança Que o poder de Deus Seu sobre ela Esta menina Guardando e livrando ela Do poder das trevas Desta era maligna Das enfermidades Desta era Das pestes Pai Há tantas pestes no mundo hoje Tanta enfermidade Sobre as crianças Mortes precoces Meu Deus Que o Senhor guarde Essa pequena Pai Embaixo da tua graça E que ela cresça Embaixo da misericórdia Do Senhor Senhor Livre ela de envenenamentos Livre ela de sequestros Livre ela de pedófilos De homossexualismo Pai E tanto mal que é nessa era Que ela cresça Sobre os cuidados do Senhor E se houver amanhã Pai Que ela reconheça Quem é Jesus Que ela tenha um novo nascimento Que ela seja um templo Do Espírito Santo E que ela cresça Para a glória de Deus No nome Santo Do Senhor Jesus Cristo Nós oramos Nós oramos E abençoamos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Sara de Sacouto Tu estás apresentada Ao Senhor Jesus Cristo Aleluia Irmão César É um quinteto Fica aqui ó Fica à vontade Por favor Enquanto os irmãos Se preparam aqui Nós em espírito Em espírito Vamos Já deixe sua Bíblia Separada Isaías 35 A partir do versículo 1 E também eu quero ler 2 Coríntios capítulo 7 Verso 1 Já deixe sua Bíblia aberta Já marcada Certo Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus Amém 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 Amém. Isto veio para nos buscar, e a cada dia está a nos treinar, para como Elias viver em outra economia, até desta dimensão nos translada, e com Ele finalmente para a casa, nós iremos voltar. Livre, livre, livre hoje sou. Livre, livre, livre hoje sou. 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 Para como Elias viver em outra economia Até nesta dimensão nos translada E com Ele finalmente para casa Nós iremos voltar Livre, livre, livre hoje sou Livre, livre, livre hoje sou Mas eu venho ao profeta em sessenta e três Numa nuvem lá no monte, por do sol Revelando sete selos, todos de uma vez Venho falando sobre nossa redenção A palavra está aberta, é somente crer Somos mais que vencedores Somos Cristo outra vez Somos livre, livre, livre hoje sou Livre, livre, livre hoje sou Cristo veio ao profeta em sessenta e três Numa nuvem lá no monte, por do sol Revelando sete selos, todos de uma vez Venho falando sobre nossa redenção A palavra está aberta, é somente crer Somos mais que vencedores Somos Cristo outra vez Somos Cristo outra vez Livre, livre, livre hoje sou Livre, livre, livre hoje sou Livre, livre hoje sou Livre, livre hoje sou Livre, livre hoje sou Livre, livre hoje sou, livre. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos trabalhar? Vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 35, a partir do versículo 1 ao 10. Isaías 35, a partir do versículo 1, eu toco de sua mente e crer. Eu creio que já temos uma atmosfera propícia para o Espírito trabalhar com sua palavra, amém? Já oramos, já oramos, eu creio que aqui Deus tem se agradado na nossa atmosfera, nas nossas orações, eu creio que nessa noite Ele tem se sentido querido aqui, amém? Você o deseja adiantemente? Amém? Então Ele está se sentido querido aqui, que você o quer, amém? Então Ele pode vir a você nessa noite e falar ao teu coração, abençoar tua vida. Se houver algum enfermo nessa noite pelo pregar da palavra, sairá daqui curado. Se tiver algum problema parado diante de você, um obstáculo, isso será tirado da frente, porque não existe poder maior do que o poder da palavra falada, amém? Isaías 35, a partir do versículo 1, vamos ler então. O deserto e o deserto e os lugares secos se alegrarão disto. E o ermo, observe, o ermo é um lugar deserto, o ermo é um lugar sem morador. O ermo se exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não tem mais. Aleluia! Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Sabemos que Jesus não cumpriu a parte de Isaías 61, versículo 2. O dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Essa parte, ele não completou, ele viria na sua segunda vinda, para completar o dia da vingança do nosso Deus. A confortar todos os tristes. Nós sabemos que a igreja agora, ela não tem vingança. Mas qual é a vingança dela? Quando? Quando que será vingado toda a desobediência? Quando se cumprir a vossa obediência? Você quer se vingar do teu inimigo, Satanás? Você quer se vingar? Obedeça a palavra. Seja livre, completamente livre. Nada te prendendo. Porque só é livre. O único que é livre é o verdadeiro cristão batizado com o Espírito Santo. Não tem ninguém que seja livre. Há prisioneiros de todas as coisas. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você realmente está livre para tomar esse caminho. Eu quero falar de um caminho de santidade nesta noite. Que o Senhor tem nos chamado nesta era para caminhar nele. Ver que o imundo não pode passar por ele. O velho homem não pode caminhar nele. É só para redimidos. É só para a nova criatura caminhar neste caminho. É um caminho de santidade. Aleluia. Oh, que coisa. Dizem aos turbados de coração, esforçai-vos. Não tem mais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto. E ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais. Vejo, haverá erva como canas e juncos. E ali haverá um alto caminho. Observe, não é um caminho baixo? Caminho baixo é esse pelo qual nós nascemos por sexo. Esse é um caminho baixo. Mas aqui é um caminho alto. Que caminho é esse? É o caminho de uma nova criação. Não mais caminhando nas coisas baixas. Mas caminhando nas coisas que são de cima. Ali haverá outro caminho. Um caminho que se chama caminho santo. O imundo, veja, não passará por ele. Não tem como a pessoa, com a velha vida cheia de pecado, caminhar nesse caminho. Porque nós vamos ver que tem três degraus para galgar, para subir, para começar a caminhar esse caminho. E você, ninguém pode caminhar com a velha vida, com a velha natureza, com as velhas atitudes. Não é apenas dizer, ah, eu sou crente. Ah, eu vou à igreja final de semana. Não, 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 não. Santidade não é algo que se aprende. Santidade não se aprende. Eu não posso ensinar santidade para você. Santidade é uma natureza que vem com o novo nascimento. Você nunca viu ninguém ensinar um pecador a pecar. Uma criança nasce, pequenininha, quando ela começa a falar, ela já é mentirosa. Se ela ouviu o rock e roll, ela começa a dançar e se requebrar. Você fala cinquenta vezes o que é certo, ela não repete, mas ela ouviu um palavrão sequer, uma palavra torpe, ela já está repetindo. Quem ensinou isso para ela? Quem deu essa natureza para ela? O primeiro nascimento. Isso já vem no pacote. A imundícia já vem no pacote, o pecado já vem no pacote, a mentira já vem no pacote. Mas santidade não se aprende também. Quando você nasce novo, já vem no pacote. A santidade é uma natureza do primeiro, do novo nascimento. E quando você nasce novo, então você está capacitado a caminhar nesse caminho santo. Não adianta você subir para um monastério, olhar para um convento, ir lá para um deserto, olhar para o meio de uma floresta. Não, agora eu vou ser santo. Não, 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 não é isso. Não é isso. Ou ir para um monastério e não pisar nem numa formiguinha, pensando, como muitos creem, que ali deve estar um parente encarnado. Ou não matar uma minhoquinha. Não, não, não é isso. Essa qualidade de santo aqui, pode botar ele no meio do fogo cruzado. No meio do mundanismo. Ele tem uma natureza, ele tem uma qualidade especial, que aquilo não corrompe sua santidade. E ele pode caminhar aqui no mundo, num caminho santo. Enquanto o mundo caminha num caminho de perversão, de pecado, incredulidade. Por isso que não é virar crente, é converter-se, é conversão. O que é conversão? É você estar indo para o norte. O Espírito vem a você e converte o teu caminho. Você vai caminhar para o outro lado. Isso é um caminho santo. Quem faz isso? O Espírito. Não é virar crente. É converter, é convergir. O mundo está caminhando para um lado. E as coisas do mundo, caminhando como um curso de rio. Observe. Um curso do rio, ele desce sempre para baixo. Ele está seguindo a lei da gravidade. Sempre descendo, sempre descendo, sempre descendo. O que é que acompanha o curso do rio? Coisas mortas, peixe morto, pau podre, folhas mortas. Acompanha o curso do rio. E as pessoas pensam que está tudo bem. Está todo mundo indo para lá. Então vamos, não. Mas peixe vivo. Ele nada contra a correnteza. Ele vai subindo a correnteza. Vai subindo. E o que ele faz? Ele se desvia dos mortos. Ele se desvia das coisas mortas. Ele se desvia dos pares, dos palos, dos galhos. E ele vai subindo a correnteza. Porque ele quer voltar para a fonte. Ele quer voltar para o princípio. Ele quer voltar para a nascente. Por isso que você vê até mesmo os salmões voltando para a casa, para a Piracema. Subir as cachoeiras. Pular em pedras, subindo cachoeiras. Para voltar da onde eles saíram. Porque eles nascem. E eles pegam a nascente e vão para o mar. E você não os vê. Mas quando chega na época da Piracema. Na época de acasalar. Na época de se multiplicar. Algo os dirige para voltar para a casa. E eles vão seguindo. Os afluentes e vão indo. Vão subindo cascatas. E vão procurar aquele braço de rio. Aonde eles nasceram. E ali eles desovam. Quem nos ensina a fazer isso? Se Deus pode guiar um animal. Pode guiar um peixe. Dar um senso de locomoção para uma ave. O que ele fará com os seus filhos? Todos aqueles que o pai me deu. Nenhum se perdeu. Eu os ressustarei no último dia. Aleluia. Para onde nós estamos? Para onde vai esse caminho? Esse caminho está nos levando de volta para casa. Para o princípio. Da onde nós saímos. Vim de Deus. E volto para Deus. Aleluia. Certo. Certo bando de pássaros nasce no lago. Ali nos Estados Unidos. Eles nascem nos lagos. E ele nasceu ali. Foi chocado naquele lago. E de um bando de patos. De repente. Um daqueles patos. Ele cheira o ar. Ele sente que o clima está mudando. Ele sente que o inverno está chegando. Ele sente que a morte está chegando. E só ele tem esse instinto. Porque Deus deu nele. Um instinto de líder. Deus deu para ele. Dentro dele. Uma liderança. E ele conhece os pontos cardeais. Ele sabe onde nasce o sol. Ele sabe onde o sol se põe. Ele sabe onde é o norte. Ele sabe onde é o sul. Ele sabe onde é o oeste. Ele sabe onde é o leste. E de repente. Aquele instinto toma ele. Ele se levanta daquele lago. E começa a gritar e voar em círculo. Voar em círculo. E ele começa a dizer. A morte está chegando. O inverno está chegando. É hora de nós saírem daqui. Aleluia. O mundo está caindo em pedaços. Primeiro ai. Primeira guerra mundial. Segundo ai. Segunda guerra mundial. Terceiro ai. Queimará a terra. A morte está chegando. Há uma liderança. Há uma liderança do espírito. Subindo mais alto. Dizendo. É hora de nós mudar de dimensão. É hora de nós sair daqui. Há uma promessa na Bíblia. De arrebatamento. Há um caminho feito para nós. Há um caminho de sangue. Feito para nós. Saindo das veias de Emmanuel. E há um caminho que nos leva. Para o princípio. Para a casa. Para a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele. Mas serão para. Aqueles. Aqueles quem? Os caminhantes. Observe o que o profeta vai falar. Fala. Observe. Até mesmo os loucos não errarão o caminho. Sim. Isso quer dizer que não depende de inteligência para seguir esse caminho. Depende de ser guiado pelo espírito. Não é a tua inteligência que vai te conduzir nesse caminho. Por isso que Jesus falou. Esconderei dos sábios entendidos. Eu vou esconder o que? Eu vou esconder esse caminho. Por isso que ele escolheu esparvar o homem pela loucura da pregação. Sim. Uma pessoa pode ser demente na mente. Pode ter problemas mentais. E ter o batismo com o Espírito Santo na alma. Aleluia. Porque ele não é guiado por sua própria inteligência. Deus não nos deu o sentido do Espírito. O sentido do corpo. Para nos guiar para a eternidade. Deus nos deu fé na alma. Para nos guiar. Aleluia. Nós não somos pessoas inteligentes segundo ao mundo. Pelo contrário. Deixa eu ser contado com os desprezados do Senhor. Mas por outro lado. Temos a mente de Cristo. Você o ama? É para caminhantes. E até mesmo os loucos não errarão o caminho. Ali não haverá leão. Nem animal feroz. Subirá a ele. Nem se achará nele. Veja. Mas os... Quem se achará ali? Mas os remidos andarão por ele. Redimir. Quer dizer levar de volta. Mas remir. Quando Deus te rime. Faz a obra de remir em você. Ele está tirando o pecado de você. Separando você do pecado. Da incredulidade. Lembre-se como vimos semana passada. Lá no Éden. Os querubins impediram Adão de comer da árvore. Mas agora aqui. Esses querubins estão ungindo o quinto pódio de Efésios. Eles não estão impedindo. As pessoas de comer da árvore da vida. Não, não. Eles estão separando o pecado das pessoas. Para que as pessoas possam chegar à árvore da vida. E esse caminho aqui. É o caminho de volta para a árvore da vida. Para comer e viver eternamente. Que foi cortada ao nosso parente Adão. Por isso que Jesus vem e aparece e diz assim. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Sem caminho você não chega a lugar nenhum. Sem verdade você não sabe nada. Sem vida você está morto. Mas ele vem e se apresenta como essas três coisas importantes. Os remidos adarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão. E viverão. Veja. E virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá. Sob as suas cabeças. O gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Oh. Você não chega aqui desanimado. Você não chega aqui de beijo caído. Você não chega aqui trazendo problema. Pelo contrário. Você entrou na presença do teu Deus. E você quer adorá-lo. Você está com alegria. Observe. Por isso Deus. O teu Deus. Te ungiu com óleo de alegria. Mais que aos teus companheiros. O que que te faz alegre? Você já quer se levantar. Começar a balançar a mão. Adorar. Era isso que os anjos faziam na eternidade. Mas agora. Eles estão assim. Desanimados. Eles não adoram mais. Eles estão cabisbaixo. Adoraram pela eternidade afora. Porque em Apocalipse 8. Sim. O motivo da adoração desceu. Desceu a terra. Deus não está mais sendo adorado por criaturas. Ele está sendo adorado por sua família. Está sendo adorado por seus filhos. Vamos adorar. Vamos orar. Senhor Jesus. Nessa noite mais uma vez chegamos em tua presença. Pai. Sim meu Deus. Com alegria e com júbilo. Ungido com óleo de alegria. Porque o Senhor nos deu isso Senhor. Aceita a nossa gratidão. Que todos aqui possam ser impregnados pela unção do teu Espírito. Abençoado Senhor. Nessa noite. Sim Pai. Que o Senhor nos ajude. Para aquela mulher serofinícia. Bastava uma migalha cair da mesa do Senhor. E eu sei que nessa noite o Senhor tem mais que uma migalha para nós. Então venha abençoar teus filhos. Que não saia daqui ninguém. O mesmo como entrou o Senhor. Se entrou alegre saia mais ainda. Mais recompensado. Mais cheio de graça. Mais cheio do teu Espírito Santo. E se algum enfermo entrou aqui nessa noite Pai. Pelo poder da palavra falada. Pelo poder do teu Espírito. Que essa enfermidade seja banida daqui. Em nome de Jesus. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias também em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Pudemos ler? Ora amados. Pois que temos tais promessas. Purificamos. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Observe. Essas promessas são para hoje. Porque através das eras. Cada mensageiro arrebanhou o seu povo. Mas eles foram à sepultura. Estão esperando. Para uma melhor ressurreição. Paulo fala em Hebreus. Que sem nós. Eles não são aperfeiçoados. A morte os tomou. E os levou à sepultura. De Paulo até aqui. Mas nós temos. Grandesíssimas e preciosas promessas. E a maior delas. Haverá um povo que será arrebatado vivo. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos. Seremos arrebatados. Transformados. Arrebatados. Para assim vivermos para sempre com o Senhor. Amém. Então essas promessas. E o povo que vai acontecer isso. Se cumprirá essa palavra neles. Essa aqui ó. Ora amados. Pois que temos. Tais promessas. Purifiquemo-nos. De toda a imundícia da carne. E do espírito. Aperfeiçoando a santificação. No temor de Deus. Temor de Deus. Nós sabemos que é princípio de sabedoria. Agora. Agora. Queria chamar a atenção. Para começarmos. A caminhar nesse caminho. Nós temos que subir três degraus. Não se pode andar nesse caminho. Caminhar nesse caminho. Com qualquer tipo de vida. Porque. Paulo é bem claro. Aos hebreus. Aos testemunicenses. Ele fala. Que sem santificação. Ninguém verá. A Deus. Sem santificação. Ninguém verá a Deus. A palavra de Deus. Está nos chamando. Para a total separação. De toda a incredulidade. E nós sabemos. Que só há um pecado. Pecado. É a incredulidade. Então Isaías. Estava clamando. Um caminho santo. E esse caminho santo. Diz o profeta. É o caminho do rei. Não o caminho de um rei. É o caminho do rei. Amém. Para que ele. Preparou para nós. Para que nós pudéssemos. Caminharam nele. Esse caminho. Estava fechado. Esse caminho. Estava fechado. Desde o ódio. Desde Gênesis 3. Que foi cortado. Para Adão. O acesso. A árvore da vida. Para que ele comesse. E vivesse eternamente. Foi cortado. Esse acesso. Mas quando veio Jesus. Ele com o seu. Sacrifício. Do seu próprio corpo. Sua própria vida. O véu do tempo. Foi rasgado. E o caminho. Foi aberto. De volta. Para nós voltarmos. De volta. A nos alimentar. Da árvore. Da vida. Agora. Eu quero que você observe. Esses três degraus. Primeiro. Justificação. Justificar. É tornar limpo. Observe. Este copo aqui. Este copo aqui. O irmão Rosemar. O nosso diácono. Achou lá atrás. Da casa dele. Dentro de um galinheiro. Sim. E ele olhou para o copo. E viu que o copo. Estava muito sujo. Imundo. Mas podia ser usado. O que esse copo está fazendo aqui? Ele está imundo. Mas pode ser usado. Então ele justificou o copo. Pode ser usado. Então ele pega o copo. Recolheu do galinheiro. Estava lá jogado. No meio daquela natinha. Com fezes. Sim. Se causa nojo. Então o que ele faz? Ele justificou o primeiro degrau. Justificação pela fé. Pode ser usado. Deus olhou para você lá fora. No galinheiro do mundo. Olhou para você. Pode ser usado. Pode ser usado. Amém? Qual foi o segundo estágio que o nosso diácono fez com o copo? Levou para casa e trouxe para a pia. Scott Bright e Limpol. No copo. Começou a lavar o copo. Segundo degrau. Santificação. Santificação pela palavra. Então Deus que se justificou. Trouxe você para a casa de banho. Para a casa de lavagem. Trouxe você para alguém que pode te lavar com lavagem de água pela palavra. Ele te justificou. Então agora ele passa a te santificar. Santificação quer dizer separar. Tornar limpo. Por isso que a palavra de Deus o chama para a total separação de toda a incredulidade. O que é que ele falou para o nosso pai Abraão? Separa-te de toda a tua parentela. Separa-te da Babilônia. Separa-te. Que eu vou te levar para um lugar. Vou te dar uma cidade. Cujo artífice construtor é Deus. Eu serei o rei dela. E eu te multiplicarei como uma grandissíssima nação. E ele se separou e veio junto. Mas ele com dó trouxe Ló junto e vocês sabem o problema que deu. E no meio do caminho Deus andou 15 anos sem falar com Abraão. Por causa que ele estava andando com um sobrinho incrédulo chamado Ló. Diz o profeta. Que Abraão era um dólar de ouro. E Ló era um centavo de cobre. Precisava de cem Ló para dar um Abraão. Aleluia. Ah, que coisa. E olha que Ló era a virginécia. Agora observe. A Bíblia chega a chamar ele de justo. Se Ló era justo, o que era Abraão? Abraão era eleito. Se a Bíblia chama a virginécia de justo, o que vai chamar? Aquele que irá no rapto? Amém? Agora observe. Segunda etapa. Santificação. Primeiro degrau. Justificação pela fé. Segundo degrau. Santificação. Sim. Isso aqui é a terceira etapa. Não adianta ficar pulando com a terceira etapa com a vida imunda. Isso não convence Deus. Não adianta ficar gritando e pulando e sair de fora e viver qualquer tipo de vida. Lembre-se. É um caminho de santidade. É um caminho santo. O imundo não passa por ele. Não sou eu que estou falando. Não, não sou eu. É a palavra de Deus. Nós vamos ver que todos que foram para lá, que já estão lá, e todos que vão para lá, tem que passar pelo mesmo caminho. Tem que passar pela mesma porta. E só existe uma porta. Jesus falou, eu sou ela. Eu sou a porta. Amém? Terceiro degrau. Depois que está justificado, santificado, então o copo é cheio e botado para o serviço. Deus pode beber vinho nessa noite em você? Deus pode beber vinho em você nessa noite? Sim. Observe. Nabucodinosor tomou os vasos da casa de Deus quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Tomou os vasos da casa de Deus quando invadiu Jerusalém. E levou-os para a Babilônia. Não é isso? Mas também levou outros vasos muito especiais. Jovens. Porque vasos fala de homens. Vasos fala de mulheres. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram servir na corte do rei. De cara já deram nomes babilônicos para eles. Sim. Colocaram nomes babilônicos. Já corromperam o nome de nascimento. Porque os nomes que eles tinham eram todos nomes que adoravam a Deus. Mas eles colocaram nomes babilônicos para adorar o Deus deles. E começaram a trazer eles, criá-los na corte do rei. E queriam que eles comessem os manjares do rei. Mas eles como jovens. Criados no temor de Deus. Porque ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer jamais se desviar dele. Eles decidiram a não se contaminar com os manjares do rei. Com os manjares do rei da Babilônia. O Eunuque cuidava deles, eles fizeram um trato. Alimentem-nos apenas com sementes. Nós só queremos comer sementes. Nós só queremos comer a semente. A palavra falada que é a semente original. Só sementes. E em dez dias. Se nós não estivermos mais fortes, mais robustos, mais viçosos do que esses outros jovens. Então nós comeremos o manjar do rei. Eles escolheram para que nenhum Deus naquela Babilônia tomasse vinho. Bebesse, tivesse prazer na vida deles. Eles estavam separados. Eles estavam na Babilônia. Mas só Deus tinha prazer com eles. Só Deus bebinha vinho neles. Porque eles também eram vasos. Separados. Para Deus. Criados para a boa obra. Então depois de justificado, santificado. Então se tornado limpo. Então você pode ser cheio. Agora observe. Irmão Juliano, por favor. Coloca ali pra mim. Ao nascer do sol. Eu quero ler três parágrafos pra vocês aqui. Mensagem. Ao nascer do sol. Eu quero ler somente três parágrafos. Parágrafos para os irmãos aqui. Sobre esse caminho. Para nós termos um entendimento mais claro. Sobre esse caminho. Parágrafo 156 da mensagem. Nascer do sol. Ele começa a revelar um sonho. Observe. Que sua mãe teve. Outro dia estava falando sobre isso. Minha mãe. Está ali. Vocês podem acompanhar. Vejam. Outro dia estava falando sobre isso. Minha própria mãe. Quem já tem partido com o Senhor. foi uma mulher muito estranha. Era meio índia. E era um tanto estranha. Com tudo isso. Ela era uma pessoa que não sonhava. Creio que teve somente uns quatro, cinco sonhos em toda a sua vida. Mas cada vez que tinha um sonho. Resultava em verdade. Tem pessoas que sonham toda noite. Mas tem pessoas que dificilmente sonham. Mas quando sonham. Sai de perto. Porque há profecias nisso. Resultava em verdade. Ela sonhava alguma coisa e assim sucedia. Veja. Era a verdade. Me recordo de uma ocasião. Quando comecei no ministério. Já faz muitos anos. Vivíamos aqui. Nesta mesma rua. Mais em cima. E eu estava pregando nesta mesma igreja. E ela sonhou que eu estava de pé. Aqui ao lado de três degraus. E que estava pregando a congregação. Dizendo-lhes. Que todos tinham que subir. Entre três degraus. Antes de poder subir ao caminho. Vem. E sobre o caminho. Havia uma linha branca. Como uma pérola. Que corria diretamente as portas do céu. Ou seja. As portas de pérolas. E essa linha. Havia sido reduzida. Até chegar a esses degraus. Isso é exatamente minha mensagem hoje em dia. Qual mensagem? Justificação. Santificação. E batismo com o Espírito Santo. Observe. Quero os exortar aqui nesta noite. Terceira etapa. Não elimina a primeira e segunda. Lá no Velho Testamento. Havia um santuário com três átrios em Mão Pedro. Vocês conhecem isso. Primeiro átrio. Justificação. Segundo átrio. Santificação. Terceiro átrio. Era a glória da Shekinah. Aonde estava Deus lá dentro. Para chegar no terceiro átrio. O sacerdote tinha que passar primeiramente. Na pia. No lugar de lavagem. Ele tinha que se banhar. Para entrar no segundo átrio. Que era. Ele tinha que passar no primeiro átrio. Se lavar na pia. Lavava o cordeiro. E ele se lavava. Porque o cordeiro tinha que estar limpo. Mas o sacerdote que sacrificava o cordeiro. Também tinha que ter uma vida limpa. Para carregar o cordeiro. Quando chegava na santificação. Ele estava limpo. Então para entrar lá dentro. Uma vez por ano. O sumo sacerdote apenas entrava. Com o cinto em sua cintura. Uma cineta e uma romã. A romã é uma fruta. Que dá fruto o ano todo. A maioria que sabe disso. Ela representa uma vida frutífera. O ano todo. E ele carregava uma cineta. Cada passo que ele dava. A cineta balançava. Mostrava que ele estava vivo. Porque se ele entrasse na presença. De Deus. No terceiro átrio. Sem uma vida santificada. Ele ia morrer lá dentro. E ele entrava amarrado. Pela corda. Se morresse lá dentro. Os outros sacerdotes. Puxavam ali para fora. Agora observe. Para entrar no terceiro átrio. Tinha que entrar no primeiro e no segundo. Para chegar ao batismo com o Espírito Santo. Tem que passar por justificação e santificação. Não tinha uma janelinha lá atrás. No terceiro átrio. Que ele entrava direto por lá. Não tinha uma porta extra. Não tinha uma porta secundária. Que já entrava lá na terceira etapa. Não adianta ficar pulando com a terceira etapa. Sem primeira e segunda. Pelo contrário. O batismo com o Espírito Santo. Confirma e vindica. A primeira e a segunda. O batismo com o Espírito Santo. Vindica. Que você foi justificado. E você é santificado. Amém? Tanto que a evidência de ter o Espírito Santo. Não é ter os dons. A evidência de ter o Espírito Santo. É a obediência a toda palavra. Diz-se Pedro. Em Atos 5.32. Nós e o Espírito Santo. Somos testemunha. Que Deus deu o seu Espírito. Aqueles que lhe obedecem. Amém? Aleluia. Voltamos aqui. Somente um pouquinho. Vejam. Vamos aqui um pouquinho. Muito bem. Isso é exatamente minha mensagem. Hoje em dia. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Eu estava dizendo no sonho. Que cada pessoa tem que vir por meio desses três degraus. Para poder chegar e caminhar. A caminhar sob essa estrada. E me disse. Que havia uma senhora que passou. Uma senhora. Mulher na Bíblia é a igreja. Uma senhora que passou. Observe. Agora, ainda há alguns de vocês que se recordam dos sapatos que usavam as pessoas há 35 anos atrás. Esta dama passou. Esta dama passou e estava calçada com uns sapatos iguais que usam hoje. sapatos com salto com salto com salto com salto com salto com salto altos. E ela passou. E eu lhe disse. Um momento, irmã. Isso era um sonho. Você não pode caminhar sob essas estradas com esses sapatos. Não. Não. Não o pode fazer. E ela me respondeu. Ah! Olhou para as demais mulheres e disse. Não creio nele. Não precisa nada de santificação para ir ao céu. Não creio nele. Não precisa de justificação. Ela achou que podia subir. Galgar esses três degraus de qualquer maneira. Lembre-se. O profeta falou. Isaías falou. O imundo não passará por esse caminho. Nós estamos aqui para quê? Na hora que nós estamos vivendo. Num tempo como esse. Na estação como essa. O terceiro ar é próximo de ser rompido sobre a terra. Deus varrerá a terra com fogo. Para quê? Para ele e os seus santos habitar nela. Então observe. Não é de qualquer maneira. Não adianta nós pularmos com a mensagem. Dizer que somos batizados em nome de Jesus. Cremos num profeta. Não é isso. Isso faz parte. Observe. A terceira etapa não elimina a primeira e a segunda. Pelo contrário. Você só alcança ela realmente. Você só alcança o Espírito Santo. Se realmente você foi justificado e santificado. Aleluia. Agora observe. Um momento irmão. Você não pode caminhar sob essa estrada com esses sapatos. Não pode fazer. E ela me respondeu. E olhou para as demais mulheres e disse. Oh. Vocês não creem nela. Não creem nele. E ele disse. Vem. O que eu lhe disse. E começou a correr. Como diz a Bíblia em Isaías capítulo 3. Ando de pescoço serguido. Tem que fazer. Veja. Tem que fazer porque estão tão mal equilibradas. Dançando. Observe. As filhas de Sião. Isaías capítulo 3. Ando de pescoço serguido. Cascavelando. Vão cascavelando pela rua. Tem que estar com o pescoço serguido. Porque faz parte do equilíbrio. Isso apenas não fala de mulher natural. Fala de mulher espiritual. Igreja. Amém. Vejam. Estão mal equilibradas. Dançando. Tem que caminhar dessa maneira. Dançando. E cascavelando com os pés. As filhas de Sião nos últimos dias. E esta mulher começou a correr. Sob essa estrada. Tão rápido como podia. À medida que ia. A estrada se punha mais e mais estreita. Então a mulher começou a girar e a dançar. E de repente foi para um lado. E minha mãe disse. O pranto é mais horrível que tenho ouvido em toda a minha vida. Foi quando aquela mulher caiu neste fogo e fumaça. Descendo mais e mais. Então disse. Que eu dei a volta e disse. Vem. Ela obedeceu. Vejam. Tudo. Menos uma só palavra. Outro dia que nós estávamos meditando no curso de oração. O jovem rico. O mancebo de qualidade. Correu para Jesus. Se ajoelhou. Estava dentro da porta. Era só abrir o trinco. Ele falou. Bom mestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou. Sabes o mandamento? Ele falou. Guardo eles desde a minha infância. Jesus olhou. Falou para ele. Falou para ele. Roberto Val. Falta até apenas uma coisa. Vem. Disse o profeta. Ela falhou somente numa palavra. Não é. Em três, quatro. Às vezes. Às vezes paramos para pensar. Senhor. Será que só me falta uma coisa? Ou duas, três. O que me falta? Amém? Agora. Voltamos aqui um pouquinho. Eu quero chamar as atenção. Eu li esse salmo aqui no começo do culto. Salmo 77. No versículo 13. Ele fala assim. O teu caminho, Deus, está no santuário. Davi falando do santuário do Velho Testamento. Que ali tinha um caminho para chegar à presença de Deus. Aonde esse caminho nos leva? Nos leva à presença de Deus. Amém? No salmo 86. Versículo 11. O salmista fala. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na tua verdade. Como vimos. Jesus falou. Eu sou o caminho. A verdade e a vinda. Então, na primeira vinda de Cristo. Capta isso. A verdade estava em carne humana. A verdade estava encarnada num homem. Amém? Agora observe. Para andar nesse caminho. Nós temos que ser chamado. Para andar nele. Porque Jesus falou. Não escolhesseis vós a mim. Mas eu escolhi a vós. E vos ordeneis. E vos ordeneis. Para que deis frutos. Então não é apenas aceitar Jesus. Não é apenas uma chamada de altar. Quer aceitar Jesus, irmão? Não é questão de você aceitar Jesus. A questão é se Jesus te aceita. E para ele nos aceitar. Nós temos que estar nessa condição. Para poder caminhar nesse caminho. E ele falou. Não foi vós que escolhesseis a mim. Mas eu escolhi a vós. E vos ordenei para que deis frutos. Agora, como entramos no mundo? Como entramos nesse caminho. Que nós estamos caminhando aqui na terra. Nós entramos por um nascimento. Nós entramos por um portal. Nós entramos por um nascimento sexual. Davi falou. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu falando com uma certa pessoa um dia. Com um certo entendimento. Bíblico, teológico. Ele falou. Não. Davi falou isso porque a mãe dele aduterou. Eu falei. De onde você tirou isso, meu irmão? Não. Os teólogos me falaram que a mãe de Davi aduterou. Por causa disso que Davi falou isso. Eu falei. Não, filho. Ele estava falando do primeiro nascimento. Por que que Jesus se apresenta rapidamente no seu ministério? Quando ele começa a pregar. A primeira coisa que ele fala é. Necessário vos é nascer de novo. É uma coisa que você não pode ficar sem. Então nós entramos a caminhar nesse caminho. Que nós estamos aqui. Que é um caminho de morte. Ou não? Nascemos. Aquela alegria. A criancinha chegou na casa e a alegria. Nasceu. Começa a contagem regressiva. Começa a contagem regressiva. Cada dia mais próximo da morte. Cada dia mais próximo da morte. Cada dia mais próximo da morte. Então esse. Caminho do primeiro nascimento. É um caminho de morte. Isso quer dizer que você não pode ficar nele. Por isso que a Bíblia fala. Há caminhos para o homem. Que parecem perfeitos. Mas são. Caminhos. De morte. Então. Observe. Esse primeiro nascimento. O que nos espera. Nesse primeiro nascimento. O que espera no final desse caminho. Nesse primeiro nascimento. Me diz. O que espera. Morte. As pessoas já estão convencidas nisso. É. A certeza que eu tenho. É que eu vou morrer. A certeza que eu tenho. É que eu vou morrer. As pessoas. Dizem. Eu falei. Vocês sabem isso. Para um rapaz outro dia. Falou. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Se eu morrer. Eu sei que alguém me chamará de lá. Mas eu estou trabalhando com uma fé maior. Aleluia. Eu estou trabalhando com uma fé maior. Porque Paulo falou. O mesmo Senhor descerá do céu. Com o que? Com o alarido. Nós já vimos o alarido. A trombeta já soou. Com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Aí ele fala. Os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos. Seremos arrebatados. Mas e se não vai morrer? Não vai morrer? O diabo teve uma briga feia. Isso aparece em Judas. Moisés morreu. Cadê o corpo de Moisés? Cadê? Não chegou aqui embaixo? Onde é que está o corpo? Não chegou aqui no paraíso? O paraíso era no inferno. Na quinta dimensão. Morreu e não chegou aqui? Cadê o corpo? O que tinha acontecido? Cadê? Há um mistério ali. Ele morreu e não apareceu lá? Agora observe. O mesmo Senhor descerá do céu com a larida, o vó de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós. Paulo esperava isso para o seu dia. Mas não aconteceu no seu dia. Não aconteceu nos dias de Paulo. Não aconteceu nos dias de Rineu. Nem de Martim. Nem de Columba. Nem de Lutero. Nem de Wesley. Não aconteceu nos dias de Mão Brana. Mas quando vai acontecer? Observe. Aleluia. Nós já saímos do sétimo dia. Capito isso. Todo aquele que tem o batismo com o Espírito Santo não é mais uma criatura do tempo. Há uma natureza eterna dentro de você. Por isso que o batismo com o Espírito Santo não arrepia na espinha. Ah, eu tive um arrepio. Não é falar em línguas. Não. São dons. O batismo com o Espírito Santo é ter a natureza do próprio Deus vivendo em você. Observe. Novo nascimento é uma intervenção na morte. Você sabe como parar a morte? Ô pastor. Paulo falou, o salário do pecado é a morte. O que que é pecado? Incredulidade. Se você crer... Somente em crer... Somente em crer... O que? Tudo é possível. Observe. Se incredulidade é pecado, e o salário do pecado é a morte, se você não é incrédulo, se você para totalmente de ser incrédulo, então não tem salário mais. Não tem salário mais. Eu não vim aqui nessa noite pregar o evangelho para você comprar carro novo. Ou dizer para você que você vai ser muito rico. Você não veio aqui um culto da prosperidade. Nessa noite você vem aqui e Deus quer te falar algo. Há um meio de parar de morrer. O novo nascimento é uma intervenção no caminho da morte. Por isso que você tem que se livrar desse primeiro caminho. Mas o profeta fala, há um alto caminho, um caminho santo. Que caminho é esse profeta? Que caminho é esse Isaías? É um caminho de santidade. Pastor, me ensina a santidade. Isso não se aprende assim. As pessoas não aprendem a ser mundano. Já vem no primeiro nascimento. Já vem no primeiro nascimento mentindo, roubando, enganando. É, mas o fulano não. Fulano nós vamos mandar ele para uma escola para ser um gentleman. É isso? Jorge, você que é um camarada estudado. Entendido? Ser muito educado, muito fino. Bom com as palavras. Fala macio, não agrede ninguém. Cavalheiro, sim. Muito educado, muito fino. Come direito. Quando fala, não gospe ninguém. Certo? Pausa as palavras. Aperta o calo dele. Deixa ele passar fome. Tira o que tem dele para ver se ele não vai roubar, vai matar por causa de comida. Acabou-se toda a educação. Acabou-se o cavaleiro. Observe. Como é que eu faço então? Nasce de novo. Deus tem trazido um poder sobre a terra. Deus tem trazido um poder sobre a terra. Para levar a ser gerado dentro de você uma nova criatura pela palavra. Esse de fora foi gerado do óvulo e do esperma. Óvulo da tua mãe, esperma do teu pai. E você entrou nesse caminho de morte. Você está morrendo. Mas Pedro falou. Sendo gerado de novo. Não de semente incorruptível. Mas da incorruptível. Pela palavra do Senhor. Quando isso acontece com a tua vida, pronto. Esse novo nascimento vem com a natureza. Sabe qual é a natureza? A natureza do cordeiro. Fé. Virtude. Temperança. Paciência. Piedade. Conhecimento. Amor fraternal. Isso não se aprende. Vem na natureza. Vem no pacote. Observe. E quando isso vem a você, o novo nascimento é o princípio. É o começo da transformação para o novo corpo. Você tem que se livrar dessa velha natureza. Como eu. Todos nós temos que se livrar dessa velha natureza. Porque esse aí o caminho final. É ó. É ter o teu nome numa lápita no cemitério. Aqui em Jás. Agora eu quero dizer para vocês. Nunca ninguém foi no dia das almas visitar o túmulo de Enoque. Lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 5, 23, 24. A família de Enoque. E o tudo chorando no dia das almas. Aqui está o túmulo do vovô. E aqui está o túmulo do fulano de tal. E aqui está o irmão Zé. E aqui está o irmão João. E tal, e tal. Aí um dos meninos falou. Ó mamãe. E onde que está o túmulo do titio Enoque? Enoque nunca recebeu uma lápide no cemitério? Todas as pirâmides. Existem três pirâmides no Egito. A Queópsis. A Mequerinhos e a Kelfry. A Kelfry e a Mequerinhos foi comprovado cientificamente. Que era o túmulo. Mas a Queópsis. E foi comprovado que a Enoque fez ela. Comprovado cientificamente. Provado que aquilo não virou túmulo de ninguém. Você sabe por quê? Porque o fabricante dela não morreu. Observe. Enoque nasceu como um de nós. Nasceu por via sexual. Nasceu no caminho de morte. Observe seis homens antes de Enoque. E viveu tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E viveu o outro tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E viveu tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. Olhe para trás dos seis homens antes de Enoque. Olhe para trás das seis eras antes de nós. Quando chegou em Enoque. E Enoque. Jorou filhos e tal. E de repente a Bíblia fala. E andou Enoque com Deus. Oh. Enoque tomou a escritura e falou. E Deus descerá do céu com um alarido. Sim. Para Enoque andar com Deus. Enoque não subiu nas alturas. Deus desceu. Enoque começou a andar uma vida tão pinhanta. Que atraiu Deus para baixo. Aleluia. E Enoque é um tipo da noiva da igreja. Que irá no rapto agora. Depois da sétima era. Porque seis eras antes de nós. Todos eles estão na sepultura. Paulo fala de um mistério. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Amém. Os que morreram, ressuscitam e são transformados. Os que estiverem vivos. Antes da última trombeta. Em 1 Tessalonicenses 4, 16. Paulo chama a trombeta de Deus. Mas em 1 Coríntios 15, 51. Paulo fala. A última trombeta. E andou Enoque com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Eu sempre costumo dizer. Aconteceu quatro transformações. Quatro mudanças em Enoque. Primeiro. Ele começou a mudar de atmosfera. Ele não andava mais com qualquer tipo de gente. Não conversava mais com qualquer tipo de conversa. Não andava com mentiroso. Não andava com incrédulo. Não fazia negócio de qualquer jeito. Enoque não ia para a igreja. Chegava na segunda-feira. Saia trapaceando. Ele começou a mudar de natureza. Primeiro. Em primeiro lugar. Mudar de atmosfera. Primeira mudança. Quando ele mudou de atmosfera. Então Deus desceu. Para caminhar com ele. E ao caminhar com ele. Deus muda a natureza dele. Ele teve um novo nascimento. E ao mudar a natureza. Sabe o que mudou? Ele teve uma mudança de corpo. E ao mudar de corpo. Ele mudou de dimensão. Agora. Vamos ler na Bíblia. Em Mateus capítulo 7. Rapidamente. Mateus capítulo 7. Mateus 7 verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Sim. Vocês observaram. Que o profeta Isaías. Falou caminho. Não estrada. Ele falou caminho. Não é aquela folia. De todo mundo caminhando junto. É um atrás do outro. É um caminho estreito. Observe. Entrai pela porta estreita. Porque largue a porta. Espaçoso o caminho. Que conduz a perdição. Muitos. São os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho. Que leva a vida. Vem. E poucos. E poucos há. Que a encontrem. Observe. Nós. Como os filhos de Deus. Foi ordenado. Que todos eles. Têm que voltar para Deus. Não é isso? Como filhos de Deus. Têm que voltar para Deus. Jesus. Jesus falou. Ninguém subiu ao céu. Senão aquele que desceu do céu. O pai. Carrega o seu filho. Nos seus lombos. Uma semente. Ele casa-se. Lança a semente na terra. Sua esposa. O filho que estava nele. Foi para a terra. A esposa. É a terra fértil. Toda semente. Para ser vivificada. Ela tem que cair na terra. Certo isso? E aquela mulher. Está em gestação. Quando o corpo. Um período de nove meses. Ela dá a luz. Aquela criança. E ela está lá. Com dores de parto. Pronta para dar a luz. E quem está lá fora. Andando para um lado. Para o outro. Preocupado. De repente. Ele lê o mochão. Para quem. Que eles levam. Aquela criança. Trazem de volta. Para aquele. Que a gerou. Olha o pai. Está aqui. Nossos filhos de Deus. Estamos sujeitos. A voltar ao princípio. Voltar. Para Deus. E observemos. A terra. E Deus sabe. Em qual canteiro. Ele plantou. Suas sementes. Nós somos um canteiro. Nós somos terra. E cada filho de Deus. Carrega uma semente de Deus. Palavra. E quando a água. E o sol. O espírito. Cai sobre essa semente. Tem que gerar aquilo. Segundo a espécie. A natureza. Da semente. Agora. Ele faz. Um caminho. Para nós voltarmos. Só que nós viemos. Aqui na terra. Nascemos por sexo. Num caminho de morte. Num caminho de pecado. E incredulidade. Mas para voltarmos para ele. Então ele faz. Ele criou um caminho. De santidade. Porque lá no Velho Testamento. Já quando. Os anjos o adoravam. Já diziam. Santo. 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 É o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que Isaías falou. Olha. É um caminho santo. Por quê? Produz. Conduz ao trono. De um rei santo. De um Deus santo. E o profeta falou. Ó. É um caminho de santidade. A imundícia. Não pode andar por ele. Agora observe. Conosco não tem exceções. Pelo contrário. Deus está exigindo muito mais. Porque nos foi dado mais. Não adianta vir aquela historinha. De empurrar com a barriga. Não funciona. Não funciona. O diabo vem tentando lutar. De todo jeito. Para voltar para o céu. Desde o princípio. Não tem como ele voltar. Por quê? Porque não há conversão para anjo caído. A conversão é para os filhos. Filhos de Deus. Então Deus. Ele preparou um caminho. Agora observe. Se ficarmos nesse primeiro caminho. Esse primeiro caminho nos conduzirá à morte. Mas se entrarmos nesse caminho de santidade aqui. De qual estou falando. De qual a palavra está falando. Esse caminho conduz a Deus. conduz a vida. Porque ele falou. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Muitas pessoas evangelizam. Outros com isso. Mas nunca caminharam nisso. Certa vez eu vendo um evangelista evangelizar. E pregando sobre batismo e sobre santificação. Chegava a criar espuma no cano da boca. E eu cheguei para ele e falei assim. Você já tem esse batismo que você está pregando aí? Ele falou. Não, não. Falei. Sai daqui rapaz. Vai te consertar primeiro. Como é que você vai querer dar para as pessoas o que você não tem? Ninguém pode dar o que não tem. Agora. É um caminho de sangue. Que Jesus fez para nós. Observe. Rapidamente aqui. Hebreus. Se você quiser abrir comigo. Hebreus. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 19. Sim. Uma exortação a perseverar na fé. Hebreus 10. 19. Tendo pois irmãos a ousadia de entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. O caminho de Deus está no santuário. Tendo pois irmãos a ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sob a causa de Deus. Achegamos-nos com verdadeiro coração. Em ter a certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Paulo tinha acabado de falar dos utensílios do templo. Do sacerdócio de Arão. E tudo mais. Agora ele falou. Agora nós temos um sacerdote. Lá no Velho Testamento. Qualquer um podia entrar no santuário. Mas agora. Se qualquer um entrasse no santuário. Era morte. Agora morte é não entrar. Morte é não entrar nesse caminho. É não chegar à presença de Deus. Agora. Observe. Para nós irmão. Não tem exceção. Não tem exceção para nós. Você vai pegar. Pegar os tipos da Bíblia. Os homens que tiveram que trilhar nesse caminho. Para trazer uma mensagem. Para trazer um tipo. Para trazer uma sombra. Por onde que eles tiveram que passar. Observe um tipo. Que eu quero chamar as adição. Noé. Observe o tipo de Noé. O caminho que ele teve que trilhar. Deus o chamou numa era como essa. Numa era que o casamento estava arrebentado. Numa era que Deus ia destruir o mundo. Por causa da condição do casamento. O que trouxe a destruição de Luviana. Foi. Foi a posição do casamento sobre a terra. Os homens tomaram para si mulheres. De todas que quiseram. As filhas dos homens eram belas. Nasciam mais meninas. Como está hoje. Então Deus o chamou. E Deus tinha feito um caminho para ele. Uma era científica. Uma era que não chovia. E ele teve que pregar uma mensagem. Contra o entendimento do mundo todo. Nunca tinha chovido sobre a terra. E a mensagem que ele pregou. 120 anos. Era vai chover. Deus vai destruir a terra com juízo. Vai chover. E o caminho. Provido por Deus para Noé. Era através das águas. As águas eram um caminho de morte para muitos. Mas as águas para Noé. Era um caminho de vida. E no final desse caminho. Aonde que esse caminho levou ele? Numa nova terra. Ele chegou no novo dia. Numa nova terra. Ele abriu a janela daquela arca. E o sol da nova terra. Entrou para dentro daquela arca. Como eu já citei Enoque. Começou a caminhar com Deus. Andar na presença de Deus. Mudou de natureza. Mudou de. Mudou de atmosfera. Mudou de natureza. Mudou de corpo. Mudou de dimensão. E ninguém mais encontrou Enoque. E ele está como um testemunho em Hebreus. Ele tinha um caminho. Um caminho contrário ao pensamento de todos os homens. Poderíamos citar mais alguém aqui? Observe Abraão. Foi provido um caminho para Abraão? Sai da Babilônia. Separa da tua parentela. Eu vou te fazer uma grande nação. Era um caminho contrário. Rejeitando o pecado. Rejeitando a incredulidade. Rejeitou Sodoma e o seu rei. Não queria nem o cardaço de um sapato lá de Sodoma. Não queria nada com aquela raça. Andou pelegrino nos desertos. Mas ele tinha um diferencial. Deus estava caminhando com ele. Porque ele escolheu. Quando ele precisou se separar de Ló, Gerson. Ele falou. Parceiro. Vou dizer uma coisa para você. Escolhe o lado. Não era Ló que queria se separar de Abraão. Era Abraão que queria se separar de Ló. Porque Deus tinha chamado ele para caminhar com ele. Deus chegou para ele e falou. Anda na minha presença e se perfeito. Nós estamos vivendo numa era que não ser perfeito é pecado. Oh, o que é isso pastor? Sim. Jesus falou. Ser de vós perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Como que eu alcanço isso? Por uma semente. Como que você entrou na corrupção? Por uma semente. Como que você entra nesse caminho de santidade? Por uma semente. A palavra falada é a semente original. Observe. O que que ele encontrou nesse caminho? Deus em carne humana. O que que ele encontrou nesse caminho? Batismo com o Espírito Santo. O que que ele encontrou nesse caminho? A promessa de um filho. Teve um filho. O que que ele encontrou nesse caminho? No final. Transformação de corpos. O que ele encontrou nesse caminho? O que ele encontrou nesse caminho? O que ele encontrou nesse caminho? Falamos tanto dessas coisas. Elohim trouxe a promessa para ele. De um novo corpo. No tempo da vida. Sara, tua mulher terá um filho. Eu visitarei vocês no tempo da vida. O que falar de Daniel? O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual era o caminho provido por Deus para Daniel? Se Deus mostrasse para eles. Observe. Tirado de Israel como um mocinho. Levado escravo para a Babilônia. Uma nação que tinha deixado a Deus. Tinha se deitado com os deuses estranhos. Adorado tudo quanto tipo de Deus. Foram escravos. Levado para a Babilônia. Olha o caminho que Deus traçou para ele. Mas Deus em momento algum os abandonou no caminho. De um escravo foi levantado como o governador supremo da Babilônia. Até que um dia, sabe o que que tinha no caminho dele? Cova dos leões. No final do caminho, de sua velhice. Sabe o que estava esperando por ele? A cova dos leões. Estava no seu caminho. Não pense que esse caminho é mar de rosa. Não pense que nesse caminho só tem bênção, só tem prosperidade. Não. Deus quer te provar. Deus quer saber o que que você vai fazer com sua palavra. O rei Ciro foi enganado. Aqueles sementes da serpente que acusaram Daniel. É simples Daniel. É só tu adorar por 30 dias o rei. Que tu não precisa ir para a cova dos leões. Daniel olhou e falou. Prepara a cova. Prepara os leões. Deixe-os bem faminto. Se Deus colocou a cova dos leões no meu caminho, eu não vou tomar atalho. Eu vou passar por esse caminho. Ele já estava velho. Já estava homem velho. Deus poderia ter poupado o seu profeta disso. Não poupou. Mas o que que ele encontrou lá dentro das covas dos leões? O que estava esperando por ele no final do caminho? O anjo do Senhor estava lá. Sadak, Mesaque e Abedeneb. Eram companheiros de Daniel. Governadores de província da Babilônia. Um dia o rei resolveu fazer uma estátua de Daniel. Porque a Babilônia começou com a adoração ao homem. Ela estava chegando ao fim. Uma imagem do Daniel, o profeta. Eles olharam. Daniel é nosso irmão profeta. Mas nós não adoramos o homem. Não, não, não. Falou. A fornalha vai ser aquecida sete vezes. Olha só aqui o que está no caminho de vocês. Prósperos. Agora observe. Toda a bênção, toda a prosperidade que Deus tinha dado a eles. Não impediu deles caminhar no caminho de Deus. Aí falou, não, eu sou governador, sabe. Eles não agiram politicamente. Eles não caíram com política. Eles não quiseram privilégios. Falou, se você não adorar, aqui está a fornalha aquecida sete vezes. Se essa fornalha está no nosso caminho, nós vamos passar por dentro dela. Ele falou, se Deus quiser nos salvar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, não tem problema. Nós não vamos adorar a tua imagem. O que estava esperando eles dentro da fornalha no final do caminho? O Espírito Santo está te chamando a atenção. O que é que está te esperando agora nesse caminho no final? Convém-nos atentar com mais desigência para aquilo que temos visto e ouvido. Para em tempo algum nos desviarmos dela. Observe. Os homens que jogaram. Agora observe. Seria muito fácil, Morley. Sadak e Mesak olhando para a fornalha. Imagina aquele calorzão. Sete vezes mais aquecida. A sétima era agora, a fornalha está sete vezes mais aquecida. Sim. Sim. Lá atrás não tinha internet, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não sei mais o quê. E é demônio de bolso e é para tudo quanto é lado. E celular e televisão. E celular e televisão e tanta coisa. Observe. Para tirar a atenção, para tirar o tempo de orar, para tirar o tempo de consagração, para tirar o tempo de ler, de meditar. Observe. Por isso que Deus vai pegar essa igreja e vai levá-la para um deserto. Deus deu asa para ela de grande águia e leva ela para um deserto. Grande águias. Asas de águia. Leva ela para um deserto. No deserto não tem Shopping Center, no deserto não tem WhatsApp, não tem sinal de celular. Se preocupa. Deus vai cuidar de tirar as coisas de você. Se você foi ordenado por Deus e chamado para andar esse caminho, você vai caminhar até o fim. Você foi chamado para crer em uma mensagem de transformação, de transladação, de rapto. De um mortal ser revestido pela vida. O corruptível ser revestido da incorruptibilidade. E o mortal ser revestido da imortalidade. Aleluia. Observe. Se o Sadraque e o Bezaque chegasse na porta da fornalha, Gerson, e olhasse lá o anjo do Senhor lá dentro. Pode vir. Não tem problema. Já tomei controle. Já está fresquinho aqui dentro. Não, gente. Não foi assim. O anjo só apareceu depois que ele estava lá dentro. Não fique esperando Deus mover. Mova-se primeiro. Elia chegou para a viúva. Traz um pouco de água para mim. Vimos isso recentemente. Traz um pouco de água para mim. Ela trouxe. Agora, vai lá e traz um bolo para mim. Elia sabia quem era aquela mulher. Deus tinha mostrado ela em uma visão para ele. Vai lá. Em Serepta, que eu tenho ordenado uma viúva para te sustentar. Pode ir lá. Ela falou, Senhor. Homem de Deus. Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Nós vamos fazer um bolinho para que comamos e morramos, eu e meu filho. Sim. O que? Observe. Se ela escolhesse ficar com aquilo, ela ia comer e morrer. Se você escolher ficar grudado, olha, nessa coisa que você tem aí, acha que é grande coisa que você tem aqui nessa terra, fique grudado para você comer e morrer. Se você quer ficar somente nesse caminho do primeiro nascimento, caminhe nele, porque é comer e morrer. Mas Elias falou, vai lá e faça primeiro para mim. Traz aqui fora para mim comer. Ela não tinha ouvido o trovão ainda. Ela virou-se e foi obedecer. Quando ela virou-se e foi obedecer, então ele liberou o trovão. Farinha não vai faltar na panela e nem azeite na botija. Enquanto não vai chuva sobre a terra. Esse era o caminho provido por Deus. Esse é o caminho provido por Deus. Nesse caminho provido por Deus, tem um fator muito forte chamado concílio mundial de igreja. Está esperando uma forneira ardente aí na frente. O que você fará? Por enquanto, o sapato está folgado no pé. O colarinho está largo. Ninguém está aí pedindo você de adorar. Sim. Agora você vem oculto, pula, adora. Mas vamos ver a hora que a coisa apertar. Vamos ver se nós vamos cantar em terceira etapa nessa fornalha. Vamos ver se você vai poder adorar como você adorava aqui. Porque isso não moveu, Daniel. A mesma adoração que ele dava lá no seu cômodo bem confortável, ele deu na cova dos leões. A mesma adoração Sadraque e Bezaque deu na fornalha. Não mudou nada. Sim. Quando jogaram lá dentro, o que aconteceu? O que estava esperando por eles dentro da fornalha? O que estava esperando por eles no final do caminho? Observe. Olha o caminho que Deus traçou para Israel, tirando eles do Egito. Não tinha caminho melhor. Já de cara, o que que tinha? Mar vermelho. Inimigo vindo atrás, pressionando o mar na frente. Montanhas ao lado. O faraó falou, é. O Deus de Israel não é um grande estrategista. Olha só. Nós vamos matar eles como mosca. Nós vamos esmagar eles embaixo da roda dos nossos carros. Mas naquela hora, Deus desceu no arraial. Tomou o seu profeta e falou, diga ao povo que marcha. Marcha para onde? É aqui o caminho. É pelo meio do mar é o caminho. Sim. Se Israel soubesse que tinha aquilo, eles não tinham começado. E passou o mar vermelho, o mar fechou. Depois que o mar fechou, não tinha mais como voltar para trás. Não tem mais como você voltar atrás. Eliseu escolheu andar nesse caminho. Queimou a tralha, matou os bois. Dinamitou as pontes. Não tinha como voltar atrás. Você já dinamitou as suas pontes? Não tem mais como voltar para o mundo. Não tem como voltar para o velho sistema. Quero dizer para vocês que o tanto que já caminhamos nesse caminho é maior do que aquele tanto que falta. Você crê nisso? O que tinha esperando por Israel depois do mar vermelho? Deserto. Sequidão. Serpentes ardentes. Falta de água. Mas o que estava acompanhando eles no caminho? Uma rocha. Suprindo as necessidades diárias. Quando chegaram nas águas amargas, ali tinham a árvore. Jogaram o galho, virou doce. Deus estava passo a passo. Era o caminho de Deus provido para eles. Se você está caminhando no caminho provido por Deus. Não no caminho do denominação. Mas no caminho provido por Deus. Certamente que passo a passo ele estará contigo. Vamos morrer de sede. Alguns queriam voltar lá para o Egito por causa das panelas cheias de carne e alho. Quem é que abriu o mar vermelho para eles de volta? Ou caminha ou morre. Ou caminha ou morre no deserto. Mas Deus tinha provido uma rocha. Que não apenas manava água. Mas também tinha uma grande colmeia de abelha. Para eles tirarem nutrição dia a dia e comer mel da rocha. Eles bebiam e comiam daquela rocha. Sim. E por último. O que esperava no final do caminho? Um lugarzinho chamado Canaã. O final do caminho. Esperava eles uma terra que manava leite e mel. Mas eles tinham que passar por um último obstáculo. Por um último obstáculo. O rio da morte. O rio Jordão. O rio da morte. Mas ali havia homens. Havia sacerdotes. Embaixo da chamada de Josué. que quando botaram o pé no rio da morte. E o rio da morte parou. Aleluia. Eu quero que você observe. Eles estavam carregando a arca nas costas. A arca em cima do coração. Existe sacerdote hoje carregando a arca nos ombros em cima do coração? Eles têm capacidade de parar o rio da morte. Olha o ministério de quíntuplo de Efésios. Ministério quíntuplo. São os mensageiros da ressurreição. Verdadeiros sacerdotes que podem parar o rio da morte. Eles entraram em Canaã. O que os esperava? Muitos morreram pelo caminho. Muitos ficaram para trás. Ali havia dois homens que saíram do Egito. Josué e Caleb. E uma nova geração que nasceu no deserto pelo caminho. Uma geração que nasceu no meio do fogo cruzado. No meio da guerra. Acostumado. Quando nasciam. Quando nasciam não iam comer panela de carne do faraó. Não. Eles já nasciam com a espada na mão. E o brinquedo que eles tinham era escudo e espada. Já desde pequenininho. O que eles aprendiam era cravar a espada no coração do inimigo. Eles queriam tomar filisteu no café da manhã. Almoçar cananeu no almoço. E comer jebusão na janta. Os inimigos estavam arranjados com eles. Por quê? Eles decidiram a geração caminhar no caminho de Deus. E eles passaram o rio da morte. Porque ali havia sacerdotes. Que entraram com a arca nas costas. Pararam o rio da morte. Venham. A terra é nossa. Vamos possuí-la. Deus. Quem levantar do ministério quinto por hoje. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Que tem possuído a terra. Que tem provado do fruto. E tem dizendo. Vem. A terra é nossa. Aqui é um poder para parar o rio da morte. Tem uma palavra semente para transformar os corpos. Você quer ir nisso? E se falar no caminho que o próprio Deus proveu para ele na terra. O que falar? Ele sendo Deus. Nasceu. Pelo nascimento virginal. Sem pecado. Tentado em tudo. Como menino. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Jesus era o feio de Isaías 53. Beleza estava com Satanás. Satanás é belo. É ele que gosta de mulheres belas. Homens belos. Templos belos. Habitarem coisas belas. Jesus não se importa com beleza. Ele estava preocupado com a vida. Ele falou. Eu tenho vida para dar para vocês. E ele tinha um caminho traçado. E no caminho dele. Ele mesmo traçou o seu caminho. E no caminho dele tinha calvário. No caminho dele tinha calvário. Chegou lá no Getseme Pai. Se possível passa de mim esse cálice. Mas se não for possível. Seja feita a tua vontade. Paralelamente tinha um homem. Caminhando um caminho desgraçado de morte. Um homem. O ladrão da direita. Ao mesmo tempo paralelamente estava na terra. Caminhando um caminho desgraçado de morte. Um caminho desgraçado. Ele teve. Ele teve. O amor de Deus em seu favor. Ele teve sua predestinação. Que o caminho dele. E o caminho do Senhor Jesus. Se cruzaram no calvário. O amor de Deus. O amor de Deus. Observe. Se aquele homem não tivesse aquela vida perigressa. Ele nunca ia se encontrar com Jesus no calvário. Se a mulher do poço não tivesse aquele caminho de adulterio e prostituição. Ela nunca ia cruzar com ele no poço. Se Maria Madalena não tivesse aquele caminho de adulterio. Nunca ia jogar ela aos pés de Jesus. Aleluia. Estava traçado. Observe. Estava traçado na vida delas. Cruzaram o caminho dele. Observe. Foi traçado na tua vida. Foi uma escolha de Deus. Cruzaram o caminho dessa palavra. Amém. Aleluia. O que dizer de Paulo? De Pedro. De Pedro. Fariseu de fariseu. Paulo. Se excedia ao jovem de sua idade. E farisaísmo. Conhecedor da lei. De repente ele não sabia que no caminho dele. Deus ia cruzar com ele. Derrubar ele do cavalo. Jogar no chão. Segar ele. Estregar ele no pó. Falou. Saulo. Saulo. Por que tu me persegues? Dura para te recalcitar contra os aguilhões. Foi enviado ele à rua direita. Não era uma rua torta. Era uma rua direita. Era um caminho direito. Aleluia. Ele estava na casa do homem. Na rua direita. Era um caminho direito. Deus apareceu para Ananias. Ananias. Vai lá no caminho direito. Na rua direita. Você vai encontrar lá o varão chamado Paulo. Eu seguei ele. Vai lá e traz a cura para ele. Senhor. Ele é um perseguidor. Calma. Eu vou revelar para ele. Que para andar nesse caminho. Ele vai sofrer muito pelo meu nome. Eu vou revelar isso para ele. Perseguições. Açoites. De um lado para o outro. Chicotadas. Prisões. Era o caminho de Deus traçado para Paulo. Até que um dia. No final do seu caminho. Colocaram o pescoço dele no pirulim. E tinha um guarda romano com uma espada para cortar a cabeça dele. O que ele falou? Ó morte. Aonde está o teu aguilhão? Ó inferno. Onde é que está a tua vitória? O homem que já tinha ido no terceiro céu. Já tinha sido revelado para ele. Que ele tinha um novo corpo. Que esperava uma nova casa para ele. Ô que coisa. Que coisa. Não recuou um milímetro para trás. Porque ele estava predestinado para caminhar nesse caminho santo. A ele foi dada essa honra. A nós é dada essa honra. Você foi chamado nesta hora. Aleluia. 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 Pode caminhar esse caminho Tem que ser chamado Tem que ser escolhido desde o princípio Antes da fundação do mundo Não é qualquer pessoa Satanás tem de várias maneiras Tentado personificar esse caminho Observe em Nimrod Lá em Gênesis 11 Ele fez uma torre, colocou um nome Queria fazer um caminho para o céu O caminho dele leva até hoje para onde? Para o inferno, Babilônia, Babel Confusão, hoje Babilônia É o que? Confusão religiosa O que que é labirinto? Vocês sabem o que que é um labirinto? É vários caminhos Você entra lá dentro e está perdido Não sabe para onde vai Mas pelo meio desse labirinto tem um caminho Que tem uma saída Observe Diz as estatísticas teológicas Que existem mais ou menos 19 mil denominações Só no Brasil Cada uma tentando fazer o seu caminho para o céu A nossa é certa A outra é certa Aquela é certa Mas no meio desse labirinto De denominações Existe um caminho Que se chama o caminho santo O imundo não vai passar por ele Porque dentro da denominação A igreja é feita por homem Qualquer imundo pode entrar e caminhar lá Mas esse caminho é chamado caminho santo O imundo não passa por ele Mas aqueles que são chamados Não recuam para trás Eles são chamados para caminhar E ver o mover de Deus em suas vidas Esse caminho é o caminho do amor divino Esse caminho é que te leva uma vata porção do céu Aleluia Eu só quero concluir com isso aqui Vamos nos colocar de pé Aleluia Mensagem de dores de parto Mensagem de dores de parto Parágrafo 7 Eu quero concluir com isso aqui Coloca ele para mim Juliano Aleluia Irmão Carl Williams Certamente estou muito feliz Em poder estar aqui nessa convenção Com vocês Todos esses distintos irmãos Eu tive o privilégio de conhecer alguns E agora esta é a minha última parte do serviço Até onde sei Bem, então Eu espero agora poder Estreitar a mão de alguns desses distintos homens Conhecê-los Pois espero passar a eternidade com eles Em alguma Em uma terra melhor Somente uma pequena coisa Espero não ser mal compreendido Eu não penso que foi uma coincidência Eu penso que foi exatamente oportuno Que ontem Eu estava dando um presente para um amigo aqui E um amigo meu Danny Henry E ele era um menino Um dia na convenção cristã dos homens de negócios da Califórnia Eu estava em uma reunião E eu estava falando muito forte contra a condição do tempo Espero que todos entendam aquilo E tem um mal No meu Veja Que não tem um mal no meu coração Não é isso Você certamente entende Que não quero dizer Daquela maneira Mas tem o que dizer O que vem para eu dizer Vem? Então Depois daquilo Esse pequeno companheiro Um irmão Batista E eu penso que é algum parente De uma estrela de cinema E ele veio e abraçou-me e me disse O Senhor te abençoe, irmão Brana Eu somente quero oferecer uma palavra de oração E ele começou a falar em francês E o moço não sabia uma palavra em francês Mas ele estava falando em uma língua que ele não conhecia Mas estava sendo tomado pelo Espírito Veja E ele não sabia uma palavra em francês E alguém se levantou Uma mulher Forte de Creio que era Que ela era da Lusiana Ela disse É francês E então havia outro homem ali E disse É francês E eles escreveram o que ele era Escreveram a mensagem Tem a cópia original aqui E então isso aconteceu Por ser um jovem Veja Então isso aconteceu Por ser um jovem Andando lá atrás E vindo para Queria ver suas notas E ele era um intérprete francês Das Nações Unidas Deus Ele é perfeito em três Ele teve três testemunhas Todos os três escreveram a mensagem E todos os três Sabiam interpretar em francês E nenhum escreveu uma nota sequer errada E ele foi comparar Os três escritos E gostaria de ler esta nota Esta é a nota original De um deles Era deste homem Que foi intérprete E eu posso Não dizer o seu nome correto Talvez Lideaus Ou Vitor Dedeaus Melhor dizendo Todo o seu sangue É francês Agora aqui está a mensagem Que foi dada a ele Porque tu tens escolhido Este caminho estreito O caminho difícil Tu tens andado Pela tua própria escolha Tu tens tomado a decisão Precisa e correta É o meu caminho Porque nesses momentos De decisões Uma vasta porção do céu Espera por ti Que gloriosa decisão Tens feito E isso por si mesmo É o que fará cumprir A tremenda vitória Do amor divino O mesmo caminho Que ele trilhou Nós estamos trilhando Isto aqui não era uma promessa Para ele Apenas Ele falou Era um homem ungido Agora é um povo ungido Esta promessa aqui É uma promessa Para todos aqueles Que desejam Tomar este caminho Que tem sido chamados Que não tem recuado Não importa Que venha qualquer coisa Sobre nós Conselho mundial de igreja Não comprar Não vender Lembre-se Aqueles que Tem decidido Andar neste caminho Ele se faz presente Agora eu quero Chamar eles a atenção Para o que nos espera Neste caminho O que nos espera Neste final Desse caminho Não é uma terra natural Apenas O que nos espera Neste caminho É um novo corpo É uma transladação É um arrebatamento Nunca mais morte Nunca mais enfermidade Nunca mais câncer Nunca mais funeral Uma vasta porção Espera por ti É o caminho santo É o caminho Do amor divino É o caminho Que traz a você Um batismo Do amor divino Um batismo Observe de caridade Porque Paulo falou A caridade Nunca falha Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Você o ama Vamos adorá-lo Amor quanto tu tens escolhido O caminho estreito O mais difícil Uma grande Uma grande porção Do céu Vou te inspirar Te espero Aleluia Porque tens decidido Esta foi a profecia Que o anjo disse Ao grande mensageiro Ou isso O amor de Deus Amendo a Deus Amendo a Rose Caminharei Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim do tempo Com o amor divino Com o amor divino viva em mim Caminharei Caminharei Esse caminho Caminharei Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim do tempo Com o amor divino viva em mim Este caminho tem provas Muitas batalhas Contra o inimigo Com o amor Com o amor Por este caminho Já se escuta a carruagem Já se escuta a carruagem Nosso amado Vindo ao nosso encontro Vindo ao nosso encontro Aleluia Amado Amado Caminharei Este caminho Caminharei 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 Amado Amado Caminharei Caminharei Amado Amado Caminharei Já não falta muito tempo Regrinar por este caminho Já se escuta para o ar Vindo ao nosso encontro Vindo ao nosso encontro Aleluia Caminharei Caminharei Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim do tempo O amor de Cristo viva em mim Caminharei Caminharei Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim do tempo O amor de Cristo viva em mim Aleluia Aleluia O caminho de Deus feito para nós Irmãos Irmãos que estiveram Comunique sua audiência conosco hoje Irmão Marcos Souza De Araranguá São Paulo Araraquara Melhor dizendo Irmão Wagner Paim De Joinville Santa Catarina Irmã Elisabeth Igarapé Minas Gerais Irmão Irmão Elenice Azevedo Sabará Minas Gerais Irmão Genésio De Curitiba Paraná Também a irmã Ana Luísa De Congonhal Minas Gerais Irmão Irmã Arlete Calcia Irmão Ilberti de Souza De Belo Horizonte Minas Gerais Irmã Rosa Sou Sair Irmã Marta Seabra Dos Santos Irmão Wagner Silva Cariacica Espírito Santo Irmão Daniel Maio Família Joinville Santa Catarina Irmão Tião Do Brejo Eita Araranguá São Paulo Também A irmã Presley Irmã Maria Presley De Ribeirão Preto São Paulo Também Irmão Arche Família De Puyuna Minas Gerais Irmã Divina Maia Campo Grande Mato Grosso do Sul E também Irmã Olinda Teixeira A todos Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Os que Comunicaram Sua Audiência Os que não Comunicaram Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Sabendo que Ele tem que cuidar De nós Ele tem nos Predestinados E a fundação Do mundo Para filhos De adoção Segundo Seu beneplasto Para que? Para esse propósito Para manifestar Nesse caminho Sua vida É um caminho Do sangue Um caminho De sangue Que Ele Preparou Para nós Ele rasgou O véu De alta A baixo Mostrando Que Deus Não estava Mais dentro Aquele santuário Lá No Velho Testamento Que Ele Estava No Calvário Amém E do Calvário Deus deixou Aquele corpo E desceu Na igreja Amém Ele falou O mundo Não me verá mais Mas vós Me vereis Porque eu vivo E vós me vereis E estarei Convosco E em vós Até a consumação Dos séculos Amém Ele não tem Nos deixado Só Aleluia Glória a Deus Aleluia Vamos orar Se há uma necessidade No teu coração Ou por você Ou por alguém Levante Uma de suas mãos Vamos colocar isso Diante do Senhor Se você precisa mais Do Espírito Santo Mais de Deus Na sua vida Se você precisa De uma cura Se você precisa De uma libertação Se Deus veio E tratou contigo Nesta noite Através de sua palavra Falou Você pôde ouvir Sua voz E ele tem Sempre está exigindo Mais de nós Porque nós somos Uma descendência Que tem recebido mais E ele está Pedido por mais De nós Amém Eu levantar de sua mão Deus sabe De tua necessidade Senhor Jesus Eu também levanto A minha mão Nesta hora E clamo a ti Por mais do teu espírito Mais da tua graça Mais da tua misericórdia Mais sabedoria Senhor Como pediu Salomão Para julgar o povo de Israel Eu peço mais sabedoria Para pregar tua palavra Para poder separar O pecado E a incredulidade De teus filhos Para eles Andarem nesse caminho Santo Pai Então que o Senhor Me ajude E eu preciso Estar nessa condição Porque o pastor A igreja não pode subir Um nível de fé maior Que o seu pastor Então nos ajuda Pai Eu não posso dar Para a igreja Aquilo que eu não tenho Eu só posso dar Aquilo que eu tenho Então me dê graça É uma hora Muito tremenda É uma hora Muito profunda Mas também É uma hora Muito perigosa É uma hora Muito perigosa Para ser um pastor Se não for chamado Por Deus Ele levará a igreja Pelo caminho de morte E incredulidade Mas se ele for chamado Como arão O Senhor Tem fazido Tem Tem dado Tomado sua vara E reverdecido Pai E ele pode dar frutos E ele pode conduzir O povo A árvore da vida Então me ajuda Ajuda cada verdadeiro ministro Que o Senhor Tem levantado Nesta hora Tardia Sabemos que Satanás está furioso Ele veio para matar Roubar e destruir Mas o Senhor Falou Vim para dar vida E vida em abundância O Senhor falou Que se possível Enganaria os escolhidos Mas não pode Enganar os escolhidos Não é possível O Senhor falou Se possível Tem um si ali Não se pode enganar Deus Não se pode enganar Filhos de Deus O Senhor chegou Primeiro em nós O Senhor veio a nós Com a mensagem Do entardecer O Senhor veio a nós Com a semente de vida Pai O Senhor veio a nós Nos gerou de novo O Senhor nos tirou Do caminho de morte Do caminho do primeiro nascimento E o Senhor Tem nos colocado No caminho do novo nascimento Pai Obrigado Senhor E não importa E não Senhor Se tiver fornalha Se tiver cova de leões Se tiver Jordão Senhor Nós sabemos Que o Senhor Está conosco Que possamos atentar E ficar firmes Pai Para aquilo que o Senhor Tem falado E tem nos mostrado Abençoa os Teus filhos Senhor Por trás dessas mãos Há uma necessidade O Senhor é a palavra Que discerne os rins E os corações O Senhor é a espada Afiada dos gumes O Senhor é apto Para discernir As intenções do coração O Senhor sabe Que há uma necessidade Por cada Por trás Por trás de cada Mão levantada Que o Senhor possa Ir de encontro A cada necessidade Abençoando Suprindo Nutrindo Se for cura Pai O poder de Isaías 53 Está aqui nessa noite Pelas Tuas pisaduras Nós já fomos sarados Sim Pai Se for mais O Teu Espírito Que o Senhor possa dar A este irmão Se for novo Nascimento Pai Se for uma libertação De vício Seja o que for Que o Senhor possa entrar Com providência Na vida deste irmão Para a glória Para a glória de Deus Amém Aleluia Vamos dizer graças a Deus Aleluia Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém